Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like e antes do Goku consiga dar o soco do dragão Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, continuando com a sériezinha de Essaia Prince aqui Vamos continuar no modo história, que eu tenho que liberar mais novos personagens, né? Os últimos foi o Brawly, lendário, e o Xeno, né? Tem muito aqui ainda, então vamos avançando ali Na hora que eu liberar algum personagem legal, eu faço um torneio do poder de leves Eu tô Frieza vs Vegeta Vamo lá Nossa, hoje o YouTube tá bugadão, galera, não tá mandando edificação pra ninguém, mano Eu não vejo só pelo meu canal não, tá ligado? Você vê a estatística do canal de outras pessoas que você é inscrito Você vê que ele não tá divulgando nada Mas eu tô pegado pra gravar, então Vamo que vamo O cara tem que lembrar a sequência certinha aqui Eu sei que você quer que eu ia me errar O 5 eu acho que é especial, deixa eu ver 5 ou 6 Não sei qual comando eu peguei esse aqui, ó Minha dama Acho que é o 3 que eu peguei, mano, deixa eu ver Fazer um teste aqui Esse aqui é o camera padrão Então é o 2 Deixa eu ver se é o 2 É o 2, tá Eu não trago muito essa série não, eu trago uma vez por semana só Uma ou duas vezes por semana Eu gosto dela, mas quando tem bastante jogo pra trazer Eu trago outra, tá ligado? Mas nunca vai faltar um saia por isso aqui no canal Porque o jogo é muito da hora Tomei Nossa, não tomei essa sequência, mas tomei porrada na cara Agora dá pra defender 3 dias pro bagulho chegar em mim Toma uma e toma duas E porrada, dá uma pra finalizar lindo Hum, consegui Só ruxando pra cima do cara eu consegui eliminar Vamos lá Goku vs Frieza Beteu ali as posições, mas mesmo assim deu certo Qual que é o mais especial? A metrador Defendeu ainda Nossa, eu ia tentar fazer ruxando em 100% Mas já deu errado Ô, Frieza Caramba Calma aí, tem que chegar a tratar de atar aqui mais de longe nele Cara, eu jurei que ele ia bater na parede e voltar pra mim Bom, depois de 3 dias ele conseguiu teleportar ainda Vou jogar um suco de metrador ali Porque senão eu vou acabar ferrando, mano Olha, jogou um K-Blaster ZM ainda Tentou me afastar do personagem, na verdade Uma Duas Porque tá na primeira sequência ainda Hum Se ele ia poder tirar bastante Se ele ia começar a tirar muito dano Dá muito dano Ih, caramba Na porrada eu tô perdendo sempre É Ah, mano Cancelou meu Kamehah Não Cara, eu não ganho uma na porrada contra ele Eu vou ter que ficar só de longe mesmo Nossa, ou ele dá ruxada pra cima Metradorinha Se eu fazer uma sequência de uns dois aqui Eu consigo eliminar ele rápido Aí, ufa, consegui Cara, olha ele Passou mais um K-Blaster raspando Eu ainda precisei que ele ia ficar vivo ainda Vamos lá Trank's Fast Freezer Acho que no 9 eu consigo liberar o Android, né Vamos ver Já aprendi já com aquela luta do anterior Vou ficar longe dele Se eu pegar uma distância Acho que eu consigo fazer um bem bolado aqui Igual eu fiz agora Nossa, ele bateu em mim Deu uma piscada na tela Louca aqui Nossa, eu tô Faz 3 dias antes Eu tô tentando acertar o cara Distância longa da bicha Ih, caramba Não era pra ficar full power Toma Já que você jogou em mim Hum Eu ia tentar ruxar ali Mas eu sei que não dá tempo Mais uma A gente chega a 100% Chegando a 100% Ele vem pra cima de mim De qualquer jeito Aqui Oxe, cara de coça Cancelou o ataque Hum 2% Ah, não Hum Raspou pra baixo ali Eu sabia que ia errar Isso aí Tentando da cama Me errar Perto do cara ainda Não Terebrincadeira O time Toma a tradorinha Aí Se eu ruxar pra cima dele Assim Não dá chance Pra ele Ele não consegue Fazer aquela sequência Que ele fez no Goku Ele tenta fazer no outro Mas tá errado Goku com os Trunks Aqui Calma aí Deixa eu acertar a primeira Eu jogo a segunda Essa metradorinha de quebrança Que ele solta É muito bom Por causa disso Se ele acertar a primeira Ele vai acertar a segunda De qualquer jeito Vai vir voando Fiz Vamos ver Hum Faltou 3 Mais 3 Eu consegui fazer uma sequência Ali Ah, sem chance O personagem estava com as costas No chão Não dá tempo de virar Pra acertar não Aqui Nossa, o último Jogou o cara pra cima ainda Ah, ele tá aberto Ainda Hum Ah, não Errou Eu não se lembrava O tamanho dessa Gank Dami Então por isso Que eu nem Tentei esquivar Tentei só Defender mesmo Olha, já começou Na patifaria Já Vamos ver Uma Joga a outra Já Ah, não Mentira Nossa Esse ficou com 12% De vida Ali O personagem Estava longe Ainda Consegui virar Falei O primeiro androide Já libera androide Já joga com androide Já Acho que no 12 Também tem mais um Né Vamos ver Já começa a aumentar Um pouco mais a vida Dos personagens Tá defendendo E o cara Tá com a cabeça Dentro da terra Aqui Trezentinho Já foi pra conta Tenta fazer ele girar Mano Claro que não é pra ficar Full power Mano É que eu me empolgo Na hora de caigar O negócio Ficar ficando full power Nossa Se a última Ele caísse de costas No chão Aí ia dar uma sequência Boa De porrada Quentinho só Hum Ah mano Parei O cara bateu E voltou longe Último ataque Obrigado Defende mesmo Defende Não é Abra essa guarda Rapaz Vamos lá Agora vai pra 11 Né É O próximo A gente libera Já Se eu estiver certo Se eu estiver Lembrado certinho Acho que é o próximo Nossa Consegui cancelar Alguém que dame Que jogar Na minha cabeça Ainda Ó Cheio das ideias De encontro Ainda Vamos lá Ah mano Não era pra ficar Full power Acaba desperdiçando Muito o Ki Eu tenho que ficar Full power Só quando eu estiver Quase falecendo Três De leves Oh Passado Aqui Nossa Senhora Esse jogo Não sei o que está acontecendo Tem hora que dá Umas piscadas Muito louco No meu aqui Acho que Acaba transmitindo Pra vocês Né Tava coçando a perna O personagem Comecei a jogar Um monte de Ki Blast Aqui Esse aqui Como tem que apertar O botão de carregar Junto com o negócio Pra soltar certinho Errei Passa por baixo Louco Cê é tô Explode na defesa Filho Não vai atravessar não Nossa É uma porrada Pra finalizar Eu carregando Meu Ki Agora é ele Doze pra treze Esse aqui Esse aqui tem menos vida Mano O Peículo Ele tem menos vida Dá pra finalizar Rápido Tenta fazer só Rushando agora Ele vai tentar Carregar o Ki dele Ele tira um dano Dele Na porradinha mesmo Android é bom Pra caramba Aqui 200 Tô acertando o time ainda Mano Aqui Caramba Aqui Aqui É a vida intacta Ainda Oxi Treze Mano Agora vai ser complicado Enquanto o Goku Ele vai querer apelar Um pouco Ele defendeu já Tá vendo O Goku já não pode fazer isso Na porrada Aquele É aquela ação Vamos ver Só rushando Agora vai Calma aí 400 Ah Juro Que é de frente Ele dá uns migué Assim Mas eu consigo virar Ainda Se eu tá Ele Tá vendo 20 de vida Caramba Android é bom Na rushada Mano Tô conseguindo Eliminar os caras Rapidão Vamos ver Céu Tá vendo É Não vai dar tempo De fazer o turno Poder gravar Então eu continuo Isso aqui Consegui liberar Dois personagens Android e o céu Curtiu Check it Like Onde Se inscreve Nos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí